Pode iniciar? Vou mostrar que eu sou poeta, mostra a minha inteligência Tô aqui com o Lucinete, mulher que tem competência Essa é da Rádio Tribuna, campeã de audiência Muito bem, muito bem, bom dia internautas Bom dia internautas da página da Rádio Tribuna de Iguatú Um abraço para você, que sempre nos acompanha Em todas as nossas transmissões Como o próprio Joel, do Repédio, falou aqui Eu sou o Lucinete Alves e nós estamos ao vivo Aqui direto da cidade de Quixadá Mas exatamente na comunidade Água Boa A Boa Água, porque me lembrei da cidade de Iguatú Que Iguatú é terra da água boa Eu achei que aqui também seria água boa Muito bem, na terra boa água, no distrito do? Cipó dos Anjos Cipó dos Anjos, muito bem Quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando Agradecer aos nossos patrocinadores Pelo apoio que nos fez chegar até aqui De modo especial ao nosso amigo, empresário, comunicador César Holanda, da loja César Bike Lá em Quixadá Muito obrigada, meu querido amigo Pelo apoio, pela confiança E por nos permitir chegar até aqui Na residência do nosso querido poeta Joel do Repédio Joel do Repédio, bom dia Rádio Tribuna de Iguatú Deixo já com você as suas considerações iniciais Bom dia Dizer que o prazer é todo meu em receber vocês aqui Rádio Tribuna, a gente sempre acompanha Campeã de audiência com a Lucinete Alves Muito bem, Joel, nós estamos aqui Deixa eu chegar mais perto de você Para que, opa, a gente possa conversar bem próximo Eu descobri o seu trabalho via internet Que coisa boa, a internet nos leva a momentos bons E como eu sou amante da cultura popular Eu acabei me apaixonando pelo seu projeto E resolvi, em uma oportunidade, vir conhecê-lo pessoalmente No ano passado não foi possível Devido a questão de muitas chuvas, né Mas este ano o inverno já está chegando Eu imaginei, eu vou logo lá no Joel Que negócio é meio complicado para chegar até lá Mas deu tudo certo Joel, fala para a gente aqui da Rádio Tribuna de Iguatú Como foi que surgiu essa sua ideia De trabalhar com o Repente Ser um Repentista O Repente eu faço desde criança, né Só que na internet eu comecei em 2022 É, no começo eu não fazia repente Eu postava vídeo de comédia, escutando piada Só que os vídeos não viralizavam Aí um dia eu postei Eu resolvi postar um embolado de caju e castanha Posso fazer um Essa aqui, ó Ser rico é muito bom E ser pobre é ruim Vou contar a herança que a vovó deixou pra mim Ser rico é muito bom E ser pobre é ruim Vou contar a herança que a vovó deixou pra mim Quando a minha avó morreu Eu pensei que eu tava rico O que ela deixou pra mim Eu vou contar sem fuxico Foi uma jumenta velha Uma cabra e um pinico Aí esse vídeo bateu 30 mil visualizações Eu disse, rapaz Eu sei fazer isso aqui também Aí comecei a postar as minhas emboladas da minha autoria Fiz a embolada contando a minha infância O vídeo num dia bateu um milhão Aí daí Por diante comecei a fazer emboladas e repentes na internet Quase todos os dias você faz Você publica trabalho seu na internet Na sua página Todos os dias a gente cria uma história nova E posta aí pra galera Muito bem E mediante esse fato de você se descobrir Como o Joel do repente O que mudou na sua vida? Rapaz, graças a Deus a gente tá Começando a ser reconhecido pelo trabalho da gente Que era uma coisa que eu sonhava bastante Em ser reconhecido pela minha arte E graças a Deus a internet me proporcionou Isso Pai, você sabe que realmente é muito difícil Essa questão da cultura popular Principalmente no mundo atual Em que nós vivemos Onde os jovens Principalmente a maioria dos jovens Não se interessa mais por essa área Por isso que eu achei importante E fiquei encantada com você Por ser um jovem E não ter vergonha de expressar Nem mostrar sua arte Pois é, o repente Eu me interesso Porque o meu pai É poeta violeiro Poeta Chico Emília Conhecido aqui na região do Cipó dos Anjos Aí eu cresci Vendo ele fazer o repente Já nasci com o dom também Graças a Deus E me apaixonei Pela aquela arte E o repente também Eu acho uma grande vantagem Porque As duas coisas que eu mais gosto Na minha vida É comédia e música E no repente Dá pra juntar os dois E fazer a galera sorrir Aí você também é chamado Pra fazer comerciais As pessoas já lhe procuram Também nessa área Graças a Deus Todo dia A correria é grande Viu? Todo dia a gente faz uma divulgação Uma publicidade pra galera Muito bem Em um dos vídeos Que você publicou Eu observei que Alguns internautas Que acompanham o seu vídeo Que eu repliquei lá Na nossa página Coloquei a postagem Na nossa página Algumas pessoas Pizeram um comentário Que acham interessante É a sua maneira De cantar Você dá uma expressão No olhar Nos lábios Um gesto Isso aí foi uma coisa Que chamou a atenção Também dos nossos internautas A gente realmente Entra no personagem E interpreta a história Fica muito mais engraçado A galera gosta bastante Pra você Isso aí não é difícil De fazer Não? Aí Quando eu pego o violão Já sai naturalmente Já É espontâneo Joga aí qualquer coisa Nesse momento Pronto A embolada da minha infância Pronto Beleza Foi a que viralizou Hoje tá com 4 milhões na internet Quando eu era menino Era tudo diferente Não é igual as crianças Que existe atualmente Se eu falasse palavrão A mãe quebrava os meus dentes Minha infância foi sofrida E eu vou contar como foi A mamãe me segurava Para catar meus piôs E ainda dizia assim Ó o tamanho desses bois Embaixo da minha chinela Tinha um prego segurando Cada passada que eu dava O prego ia faiscando Era a faísca subindo E o menino mangando As roupas que eu usava Era um Deus nos acuda Tinha remendo na blusa Também tinha na bermuda E o povo dizia assim Onde é que lá vem o Judas? Por aí vai Por aí vai Muito bem Pois é Mas existe Alguma coisa Que você possa Reportar aqui pra gente O que foi que Nessa sua área Que você está vivendo Hoje atualmente Como artista Como poeta Do repente O que lhe magoou O que lhe deixa triste? No início A gente fica Bastante triste Porque Muita gente Critica Desmotiva a gente Diz Isso daí não vai chegar A lugar nenhum Isso machuca a gente Um pouco as vezes Mas o segredo É continuar Nunca desistir Que um dia a gente alcança E hoje você está satisfeito Com o resultado Do seu trabalho? Hoje graças a Deus Quase todo mundo A prova O repente Eu faço De uma forma diferente Não é o repente tradicional Na viola Admiro bastante Mas eu faço o repente Na levada do forró Fico bem mais animado E a galera gosta mais Muito bem Já está começando a deblinar Vamos terminar Nossa parte aqui na área Fora Vamos entrar ali No ponto da cultura Encerra aqui Com o repente Pronto Eu quero é cantar Repente No Brasil De norte a sul Minha amiga Lucinete Manda um repente Pra tu Vale mais Do que fortuna Essa é da Rádio Tribuna Da cidade De Iguatú Muito bem Pessoal Agora a gente vai Caminhando Até o ponto Memorial Memorial Da cultura Aqui Na comunidade Boa Água Lembrando que Iguatú É a terra Da água boa E aqui a gente Está na comunidade Boa Água A gente vai mostrar Aqui o ponto De cultura Reisado Boi Coração De Chico Emília É isso Do Ceará Memorial Boi Coração Terreiro da cultura Nós vamos conhecer Aqui agora um pouquinho O memorial Olha que coisa boa Que coisa linda Maravilhosa Só mostrar aqui pra você Memorial Aqui Muito bem Olha Você que é Da página da Rádio Tribuna De Iguatú Veja bem O que é que nós Temos aqui Nesse memorial Nesse memorial Aqui É o Esses Bumba Meu Boa Eles são usados Nas épocas Dos reisados A gente Utiliza o ano inteiro Sempre que aparece Um convite A gente vai E se apresenta Vocês fazem Apresentação Nas comunidades Das escolas Em toda cidade Comunidade Onde chamar A gente vai Tudo aqui Tem uma lembrança Tudo que lembra O reisado Essa foto É seu pai E esses aqui Foram os dois mestres Que fundaram O reisado Boi Coração O mestre Citônio E o mestre Assis Esses são os certificados Que vocês já receberam Pela atividade Sim Foi pelos Fertivais Que a gente Participou E a gente Foi presenteado Com esse certificado Olha aí Para A galera Que está nos acompanhando Bumba meu boi Isso aqui é no memorial Aqui do nosso amigo Do pai do nosso amigo Joel Do repente Muito bem Olha Tem aqui os homenageados Do reisado Que coisa boa Por celebrar Por celebrar Por celebrar o Natal Da sua família E manter viva A tradição do reisado Muito bem Aqui Você acompanha Olha Temos aqui também Tudo que é utilizado Para ser Ser realizado Durante esse período E esse boné Aí é um juda Que a gente fez Mas nunca queimou Ele está escapando Até agora Agora Me fez Quer dizer O juda Que vocês fizeram Mas ele nunca foi queimado Olha Tem a cabaça Muito bem A quartinha Que usava Para Isso Muito bem Ótimo Boi coração Boi coração Boa água Reisado De caretas Boi coração Tesouro Vivo do Ceará Quer dizer Que vocês ainda Mantém também A questão dos caretas Sim Todo A gente representa Todas as comunidades Nosso grupo Representa Os caretas do sertão Mesmo A cultura do sertão Do sertanejo Pois bem Eita Ótimo Beleza Então vamos encerrar Nossa participação Aqui Eu queria que você Encerrasse Com repente Né Aqui Lá fora Já está Chovendo Deixa eu só Colocar Aqui a câmera Deixa eu só chegar Por aqui Um pouquinho Para a gente finalizar Nossa participação Aqui com o nosso amigo Joel do Repente Joel foi um prazer Conhecê-lo pessoalmente Desejo cada vez mais Que você possa ser Esse jovem Que tem interesse Em divulgar Em manter A nossa cultura Popular Tá bom E precisando Da Raio Tribunia de Guatu Estamos aqui Sempre à sua disposição Repente Sou o Joel do Repente Um poeta do sertão Vou pedir a Jesus Cristo Que me dê inspiração Que reportagem legal Dentro do memorial Reisado Reisado Boi coração Muito bem Obrigada meu povo Pela companhia Da audiência Obrigada a cada um Que esteve aí Comentando Curtindo Compartilhando Nossa live Quero agradecer Quero agradecer também A participação O apoio Do nosso amigo César Holanda E nosso amigo Empresário Radialista César Holanda Que xadá Quero agradecer também O apoio Da churrascaria Picanha Grill Churrascaria Picanha Grill Recanto Do sabor Queremos agradecer A fomento Hortifrutis Cereais A Unifique Faculdades Integradas Do Ceará Estacionamento Do Amigo Flora Pura Flora Pura Restaurante Selfie Selfie Dona Helena 2 Muito obrigada A todos aí Pela companhia Um abraço Fica com Deus E até daqui a pouquinho A gente vai estar Em Quixadá Para participar Do encontro Dos profetas Da chuva E a gente Conta também Com a sua participação Vamos nos despedir Joel Quanto mais eu vou pensando Mais a rima vai surgindo Eu quero cumprimentar Todos que estão assistindo Um abraço para vocês E um beijo Meu povo lindo Valeu pessoal Tchau Tchau Forte abraço Tchau 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 Tchau